Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, criador dos canais Davi Silva Elétrica e Cia e também do canal Eletricotando by Davi Silva. Você sabe como trocar a resistência do Lorenzetti Topjet? Eu sou o Davi Rocha da Silva e gostaria de compartilhar com vocês mais esse conhecimento. Eu gostaria também de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam, dê o seu joinha, ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Esse é o Lorenzetti Topjet e o objetivo principal desse vídeo é ensinar como fazer a troca da resistência. Eu gostaria de alertar a todos os participantes do canal que o coronavírus, também conhecido por Covid-19, está sepultando muitos sonhos Brasil afora. Não seja e não faça a próxima vítima. Se protejam. Obedeçam as recomendações da Organização Mundial da Saúde e também do Ministério da Saúde do Brasil. Usem máscaras. Lavem suas mãos. Fica em casa. Proteja seus idosos, jovens e crianças. Como eu falei, o objetivo desse vídeo é simplesmente demonstrar como é que faz a troca dessa resistência. Para abrir o chuveiro, simplesmente você vira ele aqui, ou se ele estiver na parede, você pega nessa cabeça e torce ela aqui. Torceu, desencaixou. É só separar aqui, esse corpo. Vamos, isso. Deu uma enroscadinha. Aqui está a resistência. É simplesmente puxar aqui, apoia com a mão e puxa aqui. E ela desencaixa na sua mão. Aí você pega uma nova, faz a mesma coisa. Não tem como errar aqui a perfuração. Olha lá os pinos. É só apoiar aqui assim, a nova, e empurrar para dentro. Assim, encaixou. Pega a parte da frente do chuveiro e faz a mesma coisa aqui. Encaixa. Posiciona. Roda. E trava. Travou. Então é assim que nós fazemos a troca da resistência do Lorenzetti Top Jet. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o seu joinha, ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para ajudar no crescimento do canal. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim. Tchau. E 치�ano. Tchau. 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 Obrigado.